O linda Eu vou-me embora O linda Eu vou, eu vou Volta aqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou Adeus que me vou embora Vou dar minha despedida Mas não fique chateado Nós voltemos Para cada dia O linda Eu vou-me embora O linda Eu vou Vou daqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou Adeus que me vou embora Com muita Dedicação É todo Digo adeus Até outra ocasião O linda Eu vou-me embora O linda Eu vou, eu vou Volta aqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou É Deus que me vou embora E agora vou terminar Que a garganta Que a garganta Já está seca Que eu desta Que eu desta Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Como todos repararam Cantei com os meus colegas O nosso muito obrigado De este grupo se cadega Oh linda Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Vou daqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou Oh linda Oh linda Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Vou daqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou Oh linda Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Volta aqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou Oh linda Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Volta aqui Pra minha terra Que eu desta terra não sou Oh linda Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora